Música Abre o jogo, acabou Pra que esconder nesse falso amor Eu confiei, me entreguei Hora do Gilson Colares aqui no programa E a gente tava falando nos bastidores, não é Gilson? Do quanto o gaúcho precisa valorizar os seus talentos daqui Não é? A gente fica triste de ver que Às vezes tu precisa ir pra fora Pra ser valorizado, não é? Nesse sentido, acho que o Porto Ainda é, infelizmente, uma cidade pequena ainda Com um toque, meio de cidade interior ainda Que falta essa valorização Mas já tem uma unidade pra ir pra você, sabe Gilson? Com certeza A gente fica triste, né? Porque... Faltar esse carinho e essa valorização Não, e principalmente o valor dos empresários daqui, não é? Sim, muito Porque tem empresas grandes que não valorizam os talentos aqui do Sul, né? Exatamente, muito interessante Então a gente fala isso só pra abrir os olhos de alguns Que eu acho que isso é importante É importante, é verdade Não é? Porque não adianta a gente valorizar depois que vai embora É, valorizar o que é seu É bem isso É, eu tô falando aqui pra um profissional de primeiríssima linha Que eu amo de paixão Não preciso dizer, porque eu tenho tantas semanas Nós amamos E hoje nós vamos falar sobre cabelos de formatura Afinal, elas estão ali... Não é o momento agora, não é? Não é? O que que... Quais são os cuidados que tem que ter, Gilson? Pra fazer um penteado Olha, o penteado na formatura tem um detalhe, né? Que é bem importante Principalmente pra quem vai fazer cabelo preso E até pra quem vai deixar o cabelo solto Geralmente as produtoras, elas sempre avisam as formandas Que é um detalhe importante Que deixar o lado esquerdo do cabelo sempre preso A gente nunca lembra disso Exatamente Porque na hora de receber o caro mudo Na hora que a pessoa faz a foto A foto é feita do lado esquerdo Então tem que... O lado esquerdo sempre tá preso O cabelo afastado mesmo, pelo menos Pra aparecer mais, né? E valorizar mais a foto, né? Agora, em termos de tendências hoje Os cabelos pra formatura É muito cabelo preso, realmente O cabelo, principalmente o semi-preso Mas é aquela coisa assim, meio desconstruída Totalmente desconstruída Cada vez mais a moda tá desconstruída Tá muito leve, muito descontraído Os cabelos realmente ondulados Com alguma coisa preso, semi-preso Os coques tão em alta também, bastante Principalmente aqui no Rio Grande do Sul Agora que é verão E o cabelo preso Ele deixa a pessoa mais frescosa E fica arrumada na festa inteira Mas pra formatura tem que ter alguns cuidados Como a gente vai passar nas imagens Por exemplo, os tipos de coques Que são mais aconselhados Que devem ser sempre mais embaixo Na parte de baixo da nuca Ou lateral E os semi-presos, né? Não só a parte de cima presa Ou lateral presa E sempre evitando o excesso de volume no topo Por causa do barrete, né? Gilson, o cabelo de formatura é mais ou menos com o cabelo de noite Ele tem que durar toda a fecora E normalmente é quente, gente A gente sabe que a gente suimbica no cabelo de formatura E ele tem que durar toda a formatura e provavelmente a festa E logo após ainda a festa Então é um cabelo que é pra durar No mínimo, assim, umas 12, 16 horas, mais ou menos Pois é, pra quem não tem dúvida que vai se formar Tu acha que é possível vir fazer um teste Experimentar os vários tipos de cabelo? Ah, é importante também Pra fora, formatura, 15 anos de casamento Eu sempre aconselho fazer teste É mais seguro Porque chega no dia A pessoa sabe exatamente como é que ela vai estar Tanto de maquiagem como de cabelo A maquiagem eu acho importante É pra nessas datas Tanto casamento, 15 anos de formatura Mas falando nas formaturas Pelo tempo que elas ficam maquiadas O airbrush O airbrush Porque a durabilidade é até 24 horas Então assim, a pessoa vai Não, tu pode chorar Pode chorar Pode chorar Totalmente à prova d'água Então é pra durar mesmo Agora é verão, é calor É muita movimentação Então a durabilidade é super importante Tio, só uma perguntinha Que eu vou te fazer Porque eu acho que é muito recorrente A pessoa que usa os cílios Na hora da formatura ou casamento Ela pode chorar Pode chorar sim Porque já me aconteceu Na terapia Às vezes tu cai em choro E ó, vai cair dos cílios Não, mas aí você tem que ter a cola Segurada E tem um detalhe da cola Que é super importante Que a cola prova d'água Essa aqui ó, gente Esse cílio aqui eu tô com ele Hoje nós estamos gravando Numa segunda-feira E eu tô com esse cílio Desde sábado Esse cílio, sabe? E ele tá lá No lugar nenhum É, intacto, né? Intacto A cola, carne A cola do cílio é o mais importante que tem Porque tem muita marca por aí Que não tem essa durabilidade Claro E aí você tem que cuidar também, né? Não vou falar nome Porque não vou fazer a chá Mas é A menos que a marca A gente vai considerar É, exatamente Mas é a melhor marca que eu conheço Claro É, realmente Não, e é mesmo Porque dura E assim, ó, gente Eu sou uma pessoa super alérgica Então se não der alergia em mim Não vai em ninguém Ah, também tem essa questão Importante também É, porque aí tu enchar o olho Exatamente Por isso que é importante A gente fazer a maquiagem Num lugar que a gente confia Que sabe que vai usar bons produtos Não é de uso Isso é fundamental Qualidade de trabalho Qualidade de produto Esse argumento É, então É, então Aberta a temporada das somandas Aberta a temporada das somandas Então venham fazer os seus testes De repente, quem sabe Até uma transformação Não é? Não é de função Porque não, né? Porque não E pra começar um ciclo novo, não é? Sim E ficam as imagens aí De sugestões Sugestões Eu separei Alguns cabelos Que eu acho que são Os mais usados no momento Então, várias dicas É isso aí, gente Falou o nosso expert aqui Em beleza Gilson Colares Que fica aqui na Casa Stryfili Número 565 E a gente quer todo mundo aqui Né, Gilson? Aí, aguardando o processo Número 565 Número 565 Número 565